E aí E aí E aí E aí Eu não morri pra esses caras aqui E aí E aí E aí Rapaziada passando aqui no começo do vídeo pra tá falando pra você Sobre a empresa Bravo Boost Ele otimiza computadores aí Inclusive ele otimizou meu computador novo Tá maravilha aqui Então quem quiser aí rapaziada PC ruim, PC bom Pode ser PUBG, Warzone, Fortnite O que for Se teu PC tá precisando de uma otimização Tá precisando de um desempenho melhor Tu acha que tem como ele pegar um desempenho melhor Precisando fazer um overclock Precisando otimizar ali o Windows Chama o Bravo Boost O link tá na descrição Dá uma conferida lá com ele Que eu acho que vai ajudar muito vocês aí rapaziada Tamo junto Curtam o vídeo aí E é nóis Deixa o likeão aí também Valeu Valeu Não tá com ele só nenhuma Não tá com ele só nenhuma Não tá com ele só nenhuma Maluco O que que tu tá fazendo aí, cara? Não conseguiu morrer ainda e não acreditar no futebol clube Ela passa nóis Que? Que? Foi no pé dele, né? Que? Foi no pé dele, né? Não sei o que que tu tá fazendo aí, cara? É o que tu tá fazendo aí? É o que tu tá fazendo aí? É o que tu tá fazendo aí? Então é isso Cara pra perto M24 pra longe Tô com o kit, vambora Pra mandar e digitar Rifa Vambora Pra te matar mesmo Acerto em play, man, acerto em bote Incrível, velho Foda-se Nossa, se eu erro, eu tiro, eu caia, velho Cara, me acertou a gas também Vai o primeiro Não tem como eu puxar em lugar close assim, velho A última vez que eu puxei no desafio da boy sniper Deu bom, mano Isso Não tem como eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vambora, Double Sniper pro YouTube 150 conto na conta do pai Vambora, rapaziada O que é isso? Double Sniper pro YouTube Quero ver quem vai ser capaz De bater aí o Double Sniper pro YouTube Desafio lançado aí pro Netang, pro TecNorth Vambora Pesada de altas balas Fala, rapaziada Não fecha o vídeo ainda que eu vou falar sobre o Creator Code, o Creator Code me ajuda muito E é de graça, vocês podem estar me apoiando aí Vou estar mostrando aqui como é que faz, então bora lá Rapaziada, aqui é a tela menu Do Creator Code, vai ser o primeiro link Na descrição, então tá registrando A conta de vocês com o Facebook, Google Ou Steam, tá? Eu vou entrar com o Facebook Aqui, após entrar aqui Rapaziada, vocês vão estar vinculando a conta De vocês com a Steam, só clicar aqui em Vincular e vincular, se tu joga no Xbox Ou no Playstation Pode vincular aqui também, beleza? Após vincular isso Vocês vão vir em Programa de Valorização de Criadores E aqui tá o segredo, rapaziada Só vou digitar Frog Vai aparecer Frog nenhum Vocês vão estar me apoiando aí Dentro do PubG Isso não demora nem um minutinho É muito rápido e vocês me ajudam muito, beleza? Então, tamo junto Fiquem com Deus Forte abraço Deixa o like aí no vídeo E comenta Tamo junto Tchau 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 Tchau